Caralho, rapazão, e essa nave aí? Gostou? Ô, tá maluco. É mesmo? Tô brincando. Eu tava chamando o senhor aqui. Qualquer palavra pode ser usada contra você no tribunal. Isso, isso. O senhor tem gente pra não ser calado, viu? Fechou, desculpa aí, viu, pro oficial. Mano, você tá careca de saber, mano. Senhor oficial, mano. Tá careca de saber, não? Ah, não, é eu. Desculpa, mano. Ah, ah!